1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 1, 2, 3... 2, 3... 2, 4... 3, 3... 2, 3... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. De novo. Do you guys like snares? Game over. Tchau, tchau. Sem terceiro, sem terceiro. Calma, jovens. Calma, calma, jovens. Não tem terceiro round. Vamos lá. LK. LK tem um voto. No três. Um, dois, três. Calma, calma. Ok. Então tem terceiro round. Exceção, a gente vai ter o terceiro round. Tchau, tchau. 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 Vocês voltam de novo. Por ordem. Barulho pra quem gostou dos beats do LK. Barulho pra quem gostou dos beats do Spin. Spin. 1 a 0. Jurados. Liga de frente pros jurados. Quarto round. Quarto round. Quarto round. Momento de confriterização ali entre jurados e participantes. Já tem uma resposta? No 3? No 3? No 3? No 3? Vamos aí. Vamos aí. 1. 2. 3. Spin. Grande campeão da Liga do Beat. Certo? Spin. 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 E aí, Spin. O que você quer falar aí, mano? Fala alguma coisa. O que você tem a dizer? É. O que você quer? Ass shipped. Sai, mano. É prazerinho. Tchau, irmão! É prazeria aqui nessa casa.